E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo de, mais um não né, o primeiro vídeo de Clone Drone in the Danger Zone Ou então né, o Zang... Clone do Zangão na zona de perigo, ou então o Drone Clone na zona de perigo, algo assim E esse aqui é um jogo diferente de Roblox, se me pergunta? É claro que é né, é um jogo diferente, mas é um joguinho bem legal E tinha muita gente pedindo pra trazer jogos diferentes, então eu resolvi trazer aqui esse jogo que eu adquiri agora na Steam Nessa promoção de verão que tá tendo, não é verão aqui no Brasil, claro né, mas é verão provavelmente lá Nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte em geral, beleza? Então eu queria pedir apoio de vocês, se vocês quiserem que eu faça a série desse jogo bem legal Deixa bastante like pra tentar bater 1.200 likes nesse vídeo Se bater 1.200 likes eu continuo gravando Minha intenção é trazer Roblox dia sim, dia não, então nesse dia não Se for ter vídeo, teria, seria, seria, isso, de outros jogos É, por que eu não vou trazer Roblox todo dia? Porque é sempre bom a gente evoluir né, a gente fazer coisa diferente também, não ficar só em uma coisa E é isso, você comprou no jogo na Steam, você tem vários modos pra jogar E eu vou jogar aqui de início né, o modo história que você tá falando aqui é o início De uma épica, de um conto épico De desafio humano Ih rapaz, vamos clicar aqui em Store Mode Ih, comecei aqui Bom, por que que eu tô fingindo que eu nunca joguei? Eu já joguei isso aqui já pessoal Mas eu tô jogando aqui de novo pra vocês verem como é que funciona E é bem legalzinho, comandos básicos aqui Beleza, WASD movimenta Espaço pula, botão esquerdo bate Botão direito, acho que Por enquanto não faz nada, depois eu não lembro o que que faz Mas enfim, a gente tá aprendendo aqui porque é o primeiro mundinho aqui A primeira missão, a primeira história aqui É mais um tutorial Então é muito legal, sério, esse jogo é muito legal Ih rapaz, eu tô na Arena 2? Não tem problema não Bom, a gente não sabia que ficaria salvo não A gente poderia voltar Toma Meu Deus, esse cara me derrotou muito fácil Seguinte Se vocês quiserem Interrompe não Obrigado Se vocês quiserem que eu faça realmente Uma série desse jogo aqui O próximo vídeo vai ser com face skin, beleza? A partir do próximo vídeo vai ser com face skin Cara, e eu me ferrei aqui porque Ué? Tá vindo mapas aleatórios Que isso? Ai, não Peraí, eu tô fraco, não tem nada aqui Sai Eu joguei há muito tempo Uh, beleza, levei um ali Toma Toma Esses aqui são os bichinhos que vão resgatar os cacos aqui, ó Desses malditos E a gente pode bater neles Mas eu acho que... Eita, errei Nossa, errei de novo Beleza Vamos descer aqui É basicamente isso que você tem que fazer Você vai lutar ali contra os inimigos Vai vir aqui pra fazer upgrades do seu personagem Então olha o que eu vou fazer aqui Apertar o E E vou aqui primeiro Melhorar a minha espada Deixando ela de fogo Por que de fogo? Porque ela vai ficar mais forte E vai queimar os inimigos Justamente por ela ser de fogo, né? Beleza É um jogo muito legal, galera Sério, eu recomendo vocês comprerem na Steam Tá... Nem sei quanto que tá Acho que tá menos de 20 reais Não! Caramba, que susto, cara Esse aí é o pessoal do mais... Ah, quando eu... Nossa Rapaz Então eu reparei que quando eu perco Eu volto É... Um... Um mapa atrás, né? Tá, beleza Não! Aí! Sai! O bichinho esquivou também Nossa, seu otário Ele não morreu? Ele tá... Ele tá perneto ali, ó Ai meu Deus Sai! Beleza Não! Nossa! Matei na volta da espada Que sorte que eu dei Toma, seu... Ah, isso aqui não dá pra quebrar, não Então vocês vão ver que é bem divertido Depois que você derrota Você consegue liberar... É... Sempre mais upgrades pro seu robozinho Que eles chamam de humano aqui Agora como eu já tô um pouco avançado, cara Tô bem muito avançado na verdade não, né? Mas... Eu não sei se eu melhoro minha espada de fogo Porque ela... O fogo fica mais forte, sei lá Mas eu acho que eu vou pegar aqui, ó O arco Arco e flecha Por quê? Porque vão ter inimigos que eles vão ter arco e flecha Ah, e outra coisa, pessoal Ó Seguinte Se eu morrer Eu perdi Vocês viram aquela hora que eu voltei o nível, né? Então o que a gente precisa fazer Ó, vou clicar aqui pra vocês verem Quando você... Tiver ponto Você compra um drone Que é a vida essa, tá vendo? Porque se você morrer Você perde, né? Como eu já mostrei ali Só que se você tiver um clone Ele vai ficar aqui, né? Esse aqui foi tipo os clonezinhos aqui esperando Depois ele substitui Então assim Você não volta Um nível Igual o otário aqui do Spags voltou Beleza? Então vamos voltar aqui O arco é o 2 Beleza? Aperta o 2 aqui Eita Ah, tá Isso aqui são pula-pula Eita, errei Errei Tem arqueiro lá em cima Ah, tem que precisar de energia Ferrou, ferrou Vem, vem Energia, vem Cara, eu não posso morrer Peraí, dá licença Meu maus tá muito sensível, gordo Ai, pula Matei Não, matei não Só derrubei ele Ó, ele tá quincando aqui Nossa, toma, seu otário Toma Toma todo mundo Peraí Pega o arqueiro, pega o arqueiro Ah Ah Que O que aconteceu? Ah, tem a aranha ali em cima Aquela aranha, ela tampa umas bombas Sai Ah, se você bater segurando pro lado Ele corta pro lado, ó Meu Deus Explodiu 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 Uh Boa, esse veio Vem cá, vem cá Peraí Cara, tá muito tenso Eu posso constar aqui? Ah, não Não posso não Caramba, eu não morri Eu vou me livrar daquela aranha ali, galera É só você mirar com o arque flash na cara dela Ah, acertei Você errou Ué, por que eu não matei? Ah, porque o otário aqui, ó Ele bloqueou o ataque Opa Nossa Ah Morri Arã E rapaz Volta no 1 Que mentira, galera Que mentira Nossa E o bom de você pegar o jogo na Steam Eu te respondo Eita, esse que vem Passei no ex os dois ali Você consegue acessar a biblioteca da Steam Que é onde você consegue baixar mais mapas, né Mais challenges, desafios aqui para esse jogo É por isso que eu quis comprar ele Achei interessante O burro tá indo pro lado errado Porque vamos ter várias coisas pra gente jogar aqui Não só esses mapas do jogo Mesmo como mapas criados por outros Criados por outras pessoas Cantos essas nessa sentença Então, se você joga esse jogo E você sabe criar Eu acho que você pode criar Não sei se é o pessoal da Steam Mas acho que Por que não pode criar Por favor Faça mapas Me mande se der pra fazer isso, né Não sei se der pra fazer Manda no Twitter E agora são esses otários aqui da marreta Toma Ó, se você bater normal Ele bate de frente assim, ó Pulando ele dá um Plau no chão, ó Então a melhor jeito de você matar É segurando pro lado E atacando, ó Porque Ai Ele vai cortar Eita, desvia não Boa Ai Ele tá aqui ainda Toma Seotaro Então você atacando Segurando pro lado E batendo Ele corta assim de lado Eu vou mirar lá na cabeça dela, ó Cara, eu vou mexer no meu mouse aqui rapidinho Tava muito sensível, cara Aí, tá melhor agora Eu não sei se eu consegui acertar ela Tava olhando pro meu mouse aqui Toma Eita, bicho Ó Ah, não morreu ainda Olha a bomba dela saindo aqui, ó Uhuhu Acertou o amigo deles Toma Toma Ó, então eu vou me livrar Pera Librar não Vou me livrar primeiro esses caras aqui Eita Ó, morreu Meu mouse agora tá muito pesado Sai Como é que eu morri? Beleza Estou aqui de novo E vou tentar matar aquela aranha primeiro lá Acerta ela Ela tá esquivando Matei Otária Otária Agora pode vir todo mundo Agora pode vir todo mundo Vem cá Vem cá, vocês otários Ó, arranco sua perna Ué Não tá mancando não Cara, eu preciso me livrar desses arqueiros, galera Pera aí Headshot O cara pulou Safado Sai Nossa senhora Toma Morreu Vai ficar quicando aí Ah, não vai não Não Opa O melhor jeito de matar é assim de lado, ó Porque eles não conseguem defender tão facilmente Pera aí Pega ali, ó Mede na cabeça Vai tentar abaixar de vez em quando Ah, não morreu não Ah, tá fraquinho meu arco ainda Ó, se você pegar carregado Tem que você melhorar também a sua energia, galera Agora mata São duas flechadas normais Ou uma na cabeça Só que os bichos eles pulam Eles esquivam Não, pera aí Pra cá Toma Vai, headshot Headshot Não pulou não Boa, galera Conseguimos derrotar esse Robô Otaro Cara, esse jogo é muito bom, pessoal Sério Esse jogo é muito divertido É muito legalzinho mesmo Vai passar um pouco de raiva Vai sim, com certeza Mas é bem legal Eu vou pegar um clone esse aqui Porque eu não quero morrer agora não, pessoal Nossa Mas ferrou muito Porque agora tem dois gigantes ali Morri Ai Eu vou pegar um clone esse aqui Porque eu não quero morrer agora não, pessoal Tem arqueiro, cara Eu não vi Ainda bem que eu comprei Nossa Ainda bem que eu comprei o clone, cara Olha só que mole que eu ia dar Sério Eu ia ficar muito triste ali Pera aí Já pega aquele arqueiro ali Na cabeça dele, por favor Caramba, ferrou Ferrou Não Não Eu matei aquele de primeiro Corre, corre, corre Pera aí Eu vou subir aqui, ó Tem mais dois arqueiros, cara Sai Isso Pula aí, otário Eu matei o outro também Beleza Pera aí Não Não, não, não Olha só Aí eu errei Eu bati na Eu bati e foi na parede ali Eu achei que foi Vem cá Ah Meu Deus Ah, não matei Eu achei que foi galera finalmente estamos aqui no quinto mapa de novo desse aqui mesmo que eu tinha parado no 5 eu não lembro agora não sai eu não lembro se eu tava nesse mapa sai e sai sai todo mundo eu não tava aqui não olha o cara de brando mesmo toma eita não era esse mapa que eu tinha parado eu acho que eu não mostrei o mapa que eu parei então enfim eu gravei lá eu deixei gravando aqui enquanto isso morri muitas vezes provavelmente vocês vão ter visto o mapa de novo lá que eu tinha falhado mas eu resolvi dessa vez pegar um marretão ao invés do espadão de fuego e eu vou melhorar aqui agora vou colocar minha flecha aqui melhor eu acho tá beleza isso aqui é diferente aqui então ela tem uma aranha em cima para tentar acertar nela vai acerta por favor não matei elas que vou cara eu preciso urgentemente me livrar primeiro da aranha galera esse mapa aqui tem muito arqueiro né se eu me livrar da aranha tá ótimo boa livrei da aranha esse aqui vai ser um mapa de arco e flecha e bom quando eu morrer aqui agora vou encerrar beleza porque isso eu vou mostrar muita coisa no vídeo só eu nem sei se vocês vão querer que eu continue então né ah tem os caras vindo aqui a pé também ó a pé clara não tem ninguém de carro toma não na minha nossa ainda bem que eu tenho um clone cara ainda bem que eu tenho um clone espera aí que eu vou voltar acertar beleza continuou toma nossa senhora eu esmaguei a testa dele matei caramba eu tô com raiva tô com sangue nos meus olhos eu vou pegar esse aqui com ele ó toma seu botaram vou lá pegar esses dois aqui também nossa senhora tenho vários aqui sai socorro 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 toma você errou você errou nossa bom eles mataram os amigos peraí peraí cresceu não não por favor que poupem me poupem a vida toma toma você também toma nas costas cadê o arqueiro cara ele sumiu aí tá ali safadinho ae é então otário até um ai em cima vivo ainda cara não quero ver você pular então aí ó pula esse fome rá boa galera venci cara eu não vou pegar o clone de novo não galera eu vou pegar esse aqui ó hammer size vou deixar ele bem grande cara olha o tamanho do bicho olha isso caraca mas retom mesmo isso aqui agora a gente vai ter dó de nenhum deles ali e eu vou ter que quebrar aqui não tem que pular sai não 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 nossa podia levar várias uma vez aqui em não boa eles estão se matando toma uma tádiva dos índices nossa levei só um só ai ai hahaha não porque aqui não tem arqueiro né cara a marreta grande não vou até continuar cara eu tô muito feliz a madeira a madeira grande a madeira não a marreta grande ela é boa demais cara aí tem arqueiro aqui ó mas esse arqueiro esse arqueiro esse arqueiro corre toma ui esquivou meu deus é pessoal se quiserem ser esse jogo aqui grava mais que eu grave mais vídeos aí sim eu trago mais vídeos com o facebook beleza quanto que o seu apoio deixando aí mil e duzentos likes como eu pedi a gente tem mais vídeos hoje é domingo então terça-feira beleza muito bem tudo que assistiu até gostado um abraço e até mais meus amigos fui